Jornal da Manhã e Jornal da Manhã Diversas dúvidas chegam em nossa redação sobre tratamento de animais em Santos Dumont atendimento de animais em Santos Dumont Como não temos know-how na área procuramos o doutor Roberto Augusto Albanese de Castro que se compromete a periodicamente dar orientações via internet Você prestou atenção? Orientações não são consultas online Então a partir deste momento nós vamos ter uma pequena entrevista com o doutor Roberto Augusto Albanese de Castro Doutor Um dos motivos que mais nos preocupa a população de Santos Dumont é o atendimento a animais em fim de semana O que o senhor tem a dizer a respeito? Olha Américo, boa tarde primeiramente A situação de final de semana é que em Santos Dumont a gente ainda não tem o que a gente chama de clínica 24 horas que trabalham 24 horas do dia inclusive finais de semana O que a gente faz é o chamado plantão O telefone fica anunciado a pessoa liga e a gente quando está na cidade por exemplo, eu venho e faço os atendimentos Muitas das vezes chega alguma ligação eu estou em Juiz de Fora porque felizmente no meu caso a educação não para ela é uma educação continuada eu terminei recentemente um curso de anestesia anestesia e analgesia que é para diminuir a dor dos animais e eu vou a minha pretensão é continuar fazendo alguns outros cursos então geralmente na data do curso eu não fico em Santos Dumont eu vou para Juiz de Fora o curso é lá ou Belo Horizonte então a gente realmente não está na cidade o ideal seria ter uma clínica 24 horas como ainda não se tem a gente faz o atendimento de plantão ligou a gente está na cidade eu falo olha, você vai chegar quanto tempo no consultório justamente para não vir e ficar muito tempo aqui esperando e a pessoa as vezes nem aparecer o pessoal eu vou chegar em meia hora então em meia hora eu estou lá com você no meu consultório aí a pessoa onde é que é o seu consultório meu consultório é na Afonso Pena eu já dou ponto de referência em Fecha Casa Nova do lado do Serginho antigo Arnaldo Pneus para a gente poder ter uma orientação melhor ao proprietário para ele trazer o animal e a gente poder fazer esse atendimento de final de semana a gente não funciona 24 horas a gente tem um plantão que a pessoa liga e a gente vem fazer o atendimento algumas coisas a gente não consegue resolver aqui por exemplo um atropelamento uma fratura exposta é possível de redução o que seria isso botar pino juiz de fora é raio-x infelizmente a gente não tem na cidade porque é um investimento muito alto para um retorno muito demorado então assim a gente encaminha para o juiz de fora dependendo do quadro volta para a gente ou é feito o procedimento lá para o juiz de fora mesmo eu pergunto ao senhor dentro deste atendimento atende-se única e exclusivamente cães digamos assim particulares ou cães de rua também algumas vezes chegam para a gente animais de rua o proprietário a pessoa acha o cachorro na rua o cachorro está ruim ele está muito debilitado muitas vezes a pessoa quer que a gente vá ao local onde o cachorro está o ideal é que se traga ao consultório porque quando você vai na residência você leva um estetoscópio um otoscópio a olhar o ouvido o termômetro você não leva soro você não leva medicação para você poder fazer no local aí para você informar o proprietário que vai ter que levar o cachorro para o consultório do mesmo jeito então é preferível que ele traga já de uma vez o cachorro para o consultório inclusive ele sendo de rua traga o consultório a gente faz o possível e aí o ideal é que a pessoa que fez essa chamada para esse animal de rua que se tiver muito ruim que ela já tenha já venha pensando num local onde ele possa ficar para esse pós-atendimento que não adianta a gente fazer um atendimento e deixar o cachorro na rua novamente inclusive cito para vocês aí o caso do Brancão que recentemente eu fiz uma campanha onde a cirurgia seria de R$ 1.600 nós reduzimos essa cirurgia para custo zero mas o custo do pós-operatório existe ele está internado na clínica onde ele foi operado foi retirado as larvas de mosca porque o tumor tinha ulcerado então deu a miíase que a gente chama de bicheira e aí ele foi ficou internado lá deve retornar amanhã para São José do Mundo então assim a campanha que a gente fez foi muito boa teve uma arrecadação boa mas essa arrecadação vai ser revertida para o hospital onde ele está para pagamento da internação e a gente precisa continuar com a campanha para a gente poder continuar fazendo o tratamento dele aqui na cidade ele retorna no sábado e aí como o veterinário que fez essa cirurgia é um veterinário do Rio de Janeiro quem vai retirar os pontos dele da cirurgia sou eu doutor há pouco tempo tivemos cães que foram atacados por serpentes procurou-se na cidade desesperadamente o soro antiofísico não encontrou por quê? olha Américo na verdade o soro antiofísico ele existe nas agropecuárias as agropecuárias tem para vender esse soro antiofísico os veterinários costumam não tê-lo à disposição por ser um medicamento que tem um custo muito elevado e tem uma vida útil teoricamente um pouco mais curta ele tem um vencimento mais rápido então você adquire um soro desse por vamos supor uns 100 reais e aí você acaba perdendo esses 100 reais porque você não faz com muita frequência infelizmente o soro antiofísico que foi procurado no quartel no hospital ele não iria servir para o cão você tem que fazer uma diluição desse soro ele vem em um pó uma suspensão você dilui ele com um líquido para injeção dependendo do tipo de acidente dependendo da idade da serpente que atacou a gente faz uma diluição mais concentrada para o efeito ser um pouco mais forte para poder reverter então assim é medicamento que tem um custo elevado e esse custo com certeza ele é repassado ao proprietário a gente não compra ele faz sem fazer eu comprar o valor da minha consulta e não cobrar esse soro não eu tenho que cobrar o soro eu tenho que cobrar o soro que o cachorro vai para a veia dele o fisiológico ou o soro o ringer com lactates tudo tem que ser cobrado a fluidoterapia porque você não pode fazer o soro diretamente na veia sem deixar a veia pega porque você tem que fazer a medicação além do soro antiofísico você tem que fazer algumas outras medicações porque a picada ela pode infeccionar ela pode inflamar então você tem que fazer um antibiótico um anti-inflamatório e assim as agropecuárias tem infelizmente nesse no último tempo o caso tem sido o ataque foi feito fora do que a gente chama de horário comercial então quando se ligou para os veterinários a gente não conseguiu não tinha nos consultórios o soro antiofísico que por consequência as agropecuárias já estavam fechadas então eu já até entrei em contato com uma agropecuária vou fazer um acordo com eles da seguinte forma eu pego esse soro antiofísico na sexta quando for na segunda-feira se eu não usá-lo eu vou devolver para eles vou fazer esse acordo com eles porque aí vai ficar mais fácil final de semana tem? tem, beleza então está lá no consultório posso tentar fazer esse mesmo acordo no período da noite pego as seis horas na hora que fechar pego ele deixo no consultório para acontecer alguma coisa a gente usa e paga a agropecuária o valor do soro não usou devolve para a agropecuária agora eu lhe pergunto uma coisa o senhor falou uma coisa que me deixou preocupado então existem também outros medicamentos que tem uma validade se não for usado naquele período o senhor perde aquele medicamento e existe medicamento que digamos de 200 ml mas só vai usar 10 ml mas abril ele perde a validade também quem fica com esse prejuízo? isso Américo existe um antibiótico que ele tem uma vida útil no organismo do animal de 15 dias você faz uma aplicação faz a aplicação no animal e ele o frasco tem que ser guardado em geladeira refrigerado e aí você tem o frasco com 20 ml aí você usa por exemplo 1 ml a partir do momento que você abriu e puxou na seringa esse 1 ml você tem que usar os outros 19 ml em 21 dias se você não usar você fica com esse prejuízo e é um medicamento que é caro ele não é barato o veterinário é um profissional como todos os outros ele não vai à rua procura de clientes você que tem que procurá-lo agora é óbvio que nem sempre ele está aqui no consultório porque tem a vida dele comum ele não pode ficar de plantão de outurnamente esperando que aconteçam casos e quando o atende dependendo da medicação 1 ml custa 200 reais o frasco vem vamos supor com 10 ml é 2 mil reais que vai ficar aquele frasco ainda que o seu cão ou o seu animal vá usar apenas 1 ml mas no momento que ele abrir o frasco meu amigo é 2 mil que voou por isso ele tem necessariedade para subsistir de cobrar pelas consultas e pelo medicamento que foi aplicado no animal seja animal de rua ou não como em casos específicos que ele relatou do Brancão ele conseguiu uma campanha que o custo ficou em zero mas os medicamentos tem que ser cobrados fazendo uma síntese do que passamos para você até agora periodicamente o doutor Roberto Augusto de Castro vai dar respostas ao que durante um período você mandar para a nossa página então queremos deixar claro o seguinte ele vai responder as suas dúvidas porém não vai fazer consultas na página da TVMOM online consultas é aqui no consultório doutor passo o microfone para as suas considerações finais olha Américo dessa forma eu espero que assim a população tenha um pouco mais de consciência de que os animais tem que ser tratados tem que ser vacinados a vacinação é periódica isso é um tópico que nós vamos falar mais para frente e a gente espera que a população tome consciência dos cuidados que ela tem que ter com esses animais que abandono é crime que as pessoas ao acolher um animal ela está acolhendo uma vida ela passa a ter responsabilidade sobre esse animal a partir do momento que você acolhe ele passa a ser uma responsabilidade sua não do poder público a partir do momento enquanto ele está na rua ele é um problema é uma situação que compete ao poder público a partir do momento que você adotou você passa a ter responsabilidade e assim a gente aguarda que as dúvidas cheguem que elas possam ser sanadas e que o proprietário tenha consciência ou as pessoas que cuidam dos animais da rua tenham consciência de que não adianta você ir na agropecuária nas casas de rações e pedir um remédio que o cachorro está passando mal o balconista da agropecuária entende um pouco entende mas assim muitas das vezes a medicação é fornecida de forma errada seja ela no tipo de medicação na dosagem da medicação no tempo de uso dessa medicação muitas vezes o proprietário vai a loja pede um medicamento não faz efeito pede outro não faz efeito pede outro aí quando o proprietário chega no consultório a gente já não tem mais o que usar a gente acaba tendo que fazer uma medicação um pouco mais cara e o proprietário ou o responsável pelo animal fica bravo com o veterinário então assim a conscientização de que é necessário que se procure o veterinário antes de qualquer coisa é muito importante muito obrigado pela sua entrevista Américo Antônio para a TV Amor